Música Nascido em Muriaé, Minas Gerais, o ex-vice-presidente José Alencar era de origem simples. Em 1950, com o empréstimo, abriu uma loja de tecido no interior do estado. Persistiu com o negócio e se tornou um empresário bem-sucedido, dono da Coteminas, maior indústria têxtil do país. Ele foi presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais por dois mandatos. Depois, aceitou o desafio da vida pública. Em 1994, candidatou-se ao governo do estado. Quatro anos mais tarde, foi eleito senador pelo PMDB com quase 3 milhões de votos. O cargo mais alto na política brasileira, José Alencar, alcançou em 2003 ao eleger-se vice-presidente da República na chapa do então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Um ano depois, passou a acumular o cargo de ministro da Defesa, substituindo o embaixador José Viegas. Alencar passou os primeiros meses de sua gestão envolvido com uma solução para a crise da Varig. Durante o tempo em que ficou na vice-presidência, foi um ferrenho crítico da política dos juros altos. É um despropósito, por exemplo, um cidadão que produz, levar sua duplicata a um banco, seja estatal ou privado, e pagar, na melhor das hipóteses, 35% ao ano de juros. A taxa tem que ser taxa de mercado internacional. Nós hoje estamos inseridos no mercado internacional. Portanto, nós não podemos oferecer um tratamento diferenciado e negativo contra a economia brasileira. Quantas pessoas incautas pagam juros de 8% ao mês, não sabem em que estão se metendo, porque 8% ao mês é igual a 150% ao ano. Numa moeda relativamente estável, é uma loucura. Nós precisamos impregnar na cabeça de cada brasileiro, especialmente desses brasileiros, que estão participando do governo e que se propõem a participar, fazendo um sacrifício, sem remuneração, por quê? Porque desejam ver um país melhor. Alencar também foi incansável na luta contra o câncer, que o perseguiu por mais de 12 anos. Eu preciso vir mais a Minas, até mesmo para me curar. Ele sempre encontrava forças, inclusive para confortar pessoas que também sofrem com a doença. O tumor tem essa característica. Ele, você faz a operação, ele desaparece, mas daí a pouco ele volta. O ex-vice-presidente fez mais de 15 cirurgias para a retirada de tumores. Foi submetido a tratamento de quimioterapia e enfrentou os efeitos colaterais. Um edema agudo de pulmão e um infarto agudo do miocárdio. O fato de ser tão bem tratado, tão bem recebido pelos médicos, com todo carinho, eu às vezes fico com um complexo de culpa, porque eu sou vice-presidente da República. Então eu sei que os brasileiros não têm esse mesmo tratamento. E isso não me agrada, eu fico triste. E quando sabia que o câncer havia retornado, Alencar dizia, o segredo é não se desesperar, manter a fé e evitar que a angústia tome conta dos pensamentos. Reagia com tranquilidade. A vida é realmente uma luta. A vida, para qualquer um de nós, não tem apenas vargem, não. Tem também curvas, tem morro, tem atoleiro, tem de tudo. No fim do ano, o ex-vice-presidente José Alencar voltou a ser internado com uma inflamação no intestino. O estado de saúde dele era considerado delicado. Em janeiro desse ano, Alencar deixou o hospital para ser um dos homenageados nas comemorações do aniversário de 457 anos da cidade de São Paulo. Foi condecorado pela presidenta Dilma Rousseff e, ao falar, voltou a emocionar a todos com seu otimismo. Se eu morrer agora, é um privilégio para mim, porque a situação está tão boa para mim que eu não tenho nem como melhorá-la. Todo mundo rezando para mim, todo mundo me torcendo a meu favor. Então, se eu morrer agora, está bom demais. Eu não posso me queixar se morrer. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu estou lutando para não morrer. Por quê? Quem sabe é Deus e Deus não faz nada errado. Faz as coisas certas. O que Ele fizer é o que está certo.